Existem dois tipos de motociclistas, os que já caíram e os que ainda vão cair, mesmo que parados. Eu sempre falo da importância de pilotar protegido, mas e a sua moto, será que está protegida? Se você é entregador então, este é um item obrigatório na sua moto. Mas e aí, melhor colocar slider ou protetor de carenagem? Fica no vídeo até o final que eu vou te ajudar a escolher a melhor opção para você e também te mostrar como é que é feita a instalação de um protetor de carenagem na moto. Conheço muitas pessoas que se livraram de um baita prejuízo graças ao protetor de carenagem. E hoje eu vou falar de algumas opções disponíveis no mercado e responder se compensa colocar um slider ou protetor de carenagem. O slider é essa pecinha que você está vendo aí na tela. E é instalado mais de um slider na parte mais rígida do chassi. A dica na hora de escolher um slider é procurar peças com material bem rígido e de alta qualidade. Afinal, eles precisam segurar a sua moto. Eles são muito utilizados em motos esportivas. Sabe aquelas carenadas? Pois é. E também nas motos naked. Eu nunca vi uma moto esportiva com protetor de carenagem. Aliás, eu nem sei se existe no mercado. Então, se você tem uma motocicleta esportiva ou naked, a dica é colocar slider. O protetor de carenagem, também popularmente conhecido como mata-cachorro, é uma estrutura de aço que tem a função de proteger a sua carenagem em caso de queda. E alguns modelos, como o para-trails e custom, possuem pedaleiras avançadas para trazer mais conforto, principalmente em viagens longas. A dica é você escolher um protetor com material resistente, claro, e que tenha aí soluções ou proteções extras para evitar que ele não amasse a sua carenagem quando houver uma batida. Pois se não, ao invés de você comprar uma solução, você vai ter um problema. Pois imagina assim, que a sua motocicleta cai e está com protetor de carenagem. E se não for de boa qualidade, ele pode entortar e amassar o tanque. Já pensou? Estou aqui com esse protetor de carenagem que serve tanto para a Titan 150 como para a Fan 160. E você vai acompanhar a instalação na motocicleta de um seguidor aqui do canal. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E esse protetor da Ava tem alguns inferenciais. O primeiro é que ele é regulável e os outros disponíveis no mercado não são. Ele já tem slider, então no caso de uma queda vai proteger ainda mais, né? Porque muitas vezes o impacto acaba nem chegando no protetor. O slider já para. Além disso, olha só, ele tem esse ferro aqui na parte da frente que evita que o protetor torça e estrague a sua carenagem em caso de queda. Você lembra que eu comentei que isso pode acontecer? A parede do tubo é de 2mm, dando mais resistência. E ele tem corte a laser que garante aí um ótimo acabamento. E o preço é bem competitivo. Vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais onde comprar. Se você não conhece a Ava Moto Componentes, ela é uma empresa nacional com mais de 23 anos no mercado. Eles possuem uma vasta linha de equipamentos e acessórios para vários tipos de moto. Além dos protetores de carenagem, eles também tem retrovisores, baús, bagageiros, manoplas e muito mais. Entra no site deles, o link está aqui na descrição, para saber mais ou peça pela linha Ava Moto Componentes ao lojista mais próximo de você. Ah, se quiser falar com a Ava pelo WhatsApp, vou deixar o número aqui na tela para você e também na descrição do vídeo para saber como comprar os produtos. Enfim, nas motos trails ou custom, eu recomendo você comprar um protetor de carenagem. Principalmente aqueles que possuem a pedaleira avançada para você descansar as pernas. Já nas motos street, você pode colocar tanto slide como protetor de carenagem. Mas eu recomendo o protetor de carenagem da Ava, já que ele também traz slider. Então você tem aí dois em um e acaba tendo o melhor dos mundos. Além disso, o protetor deixa a moto mais robusta e segue a tendência da moda que está todo mundo usando. Ah, lembrando que ele não interfere em nada na ciclística da moto. Agora eu vou na oficina do China para instalar esse protetor na motocicleta e você vai acompanhar tudo. Já estou aqui na oficina do China com o ilustro Daniel, meu seguidor proprietário dessa CGzinha que a gente vai instalar o protetor. Na verdade não é bem de carenagem, mas de tanque, né? Exatamente. Quanto tempo você está com a moto? Eu tenho a moto há dois anos já. E ela, perfeitinha? Perfeitinha, ela não quebra, não vaza e me leva para todo canto de São Paulo. O Daniel é advogado, aqui em São Paulo o trânsito é muito pesado, não perde um horário no foro. Não, vai na audiência sempre em dia. Então é isso que é legal, a gente vai ajudar ele aí a manter a proteção do tanque, porque é caro, né gente? É, então se amassar... Você já caiu com ela? Não, mas ela já caiu parada por mau estacionamento. É, então pode acontecer. Então vocês vão acompanhar agora a instalação na CG. Então a gente vai instalar agora o protetor aqui da moto, né? Primeiro a gente vai tirar esses dois parafusos aqui, que eles fazem parte da fixação do motor, né? E vamos substituir por esses dois parafusos que vêm no kit, né? Esses parafusos aqui são maiores porque vai vir aqui agora o suporte do protetor aqui, ok? É fácil de instalar, né? Uma pessoa sozinha consegue fazer, só tem as ferramentas. Tem esse suportezinho aqui que é a parte de cima dele aqui, né? Então é só encaixar, ó. Tem esse rasguinho aqui, né? Essa curvinha que vai aqui dentro aqui, ó. Então tem que encaixar ela bem certinho, ó. Encaixa ela, você vai acertar a altura agora, né? Pelo que eu percebi aqui, você pode instalar tanto nessa posição quanto nessa posição aqui, né? Opa, virando assim. Depende da sua moto. Então essa aqui que está mais alta. Então a gente vai pôr aqui, ó. Ele é ajustável. É ajustável. Então você consegue instalar ele de acordo com a moto. Então, vou pegar os parafusos agora. Deixa eu acertar o ângulo dele aqui. Sempre que tiver vários parafusos numa peça, nunca aperta um. Depois vai apertar o outro. Passa todo mundo, que aí você evita de ter dor de cabeça. Aqui, ó, vem um manualzinho bem simplesinho. Até porque não precisa de um manual muito complexo, né? É só a gente conseguir, só ter as ferramentas. Não tem muito segredo. Então, agora só falta reperto dos parafusos. Agora eu vou pegar as ferramentas, uma chave allen, né? As chaves combinadas. E a gente vai fazer o reaperto, né? E ele vai verificar aqui. Colocar também o slider, que esse aqui vem também com um slider, né? Que ajuda a aumentar a proteção. Então aqui, pronto. Foi reestalado tudo, né? Reapertado. Instalei o slider. Um detalhe muito importante. Cuidado com o cabo da embreagem, né? Porque o cabo da embreagem, ele tem que ser passado. Passa aqui do seu lado e dá uma olhada. Na hora que você instalar, vai ser muito fácil você passar o cabo aqui por trás. Passa ele pela frente, pra não ficar forçando. Se ele ficar forçando, vai cortar o cabo. E vai entrar água, vai enferrujar o cabo, vai quebrar o cabo da embreagem. Então passa ele aqui pela frente, que aí ele vai fazer a curvatura perfeita aqui e não vai ter problema. Ok? Finalizamos a instalação. O que você achou do protetor? Agora sim. Ficou muito bonito e funcional. Pode cair agora? Agora pode cair de qualquer jeito. Não pode cair, gente. Pelo amor de Deus. Mas se acontecer mesmo de cair parada, por exemplo, agora tá protegida. Gostei do slider, achei que ficou bem bonito. Ficou, ficou realmente. Aqui na tela e também na descrição do vídeo, tem todas as motocicletas que a Ava tem atualmente protetor de carenagem. E você pode também conferir no site, que está aqui na descrição. Por motivos de logística, a fábrica da Ava Moto Componentes não vende diretamente para o consumidor final. Mas você pode encontrar todos os produtos, inclusive o protetor de carenagem, nas melhores lojas de motopeças do Brasil. Eu vou deixar o WhatsApp aqui da empresa para você entrar em contato e achar o lojista mais próximo de você. Então é isso. Parabéns aí pela motoca, pelo protetor. Boa viagem, vá com Deus. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa aqui seu comentário se você tem protetor de... Protetor de comentário é... Então é isso. Escreve nos comentários se você tem protetor de carenagem ou slider na sua motocicleta. Deixa o like no vídeo. Manda para os seus amigos, principalmente quem é entregador. Que com certeza o protetor aí de carenagem, de tanque, vai ajudar muito. Até a próxima. Moto beijo.